As meninas foram se trocar, que elas vão voltar, claro, com um look todo especial pra vocês. Então agora, vamos conhecer a coach de samba, Mayara Santos. Vem pra cá, que eu tô sabendo que você é má. Bem-vinda! Tudo bem? Prazer em ter aqui. Ai, que delícia, porque, olha, a gente fala aula de samba e tudo, mas na real, assim, quem nunca fez e participou, inclusive, pra uma preparação pra avenida, não é brincadeirinha, não. Não, não é. Não é vai lá e dá três passinhas, não. O negócio é ralar mesmo. O negócio pega mesmo, dificuldade. As meninas vão até explicando, tem todo um preparo, né? Fora o psicológico, o físico também, que é muito importante. Então elas vêm fazendo uma preparação antes, com os ensaios de quadra, os ensaios técnicos e as aulas. E as aulas. Então assim, você vai me contar tudo como é que é a ordem das coisas. Claro. Você começa a preparar quanto tempo antes? Depende. No caso da Aline, por exemplo, a Aline já é uma pessoa que tá no carnaval, né? Então já tem uma vivência no carnaval, além de ser bailarina, então pra ela acaba sendo mais fácil. A Cacau, que é uma menina que não tem aquela vivência de samba, então geralmente uns seis meses, cinco meses antes do carnaval. Pra dar aquela treinada. Sim, quando começar o ensaio elas já vão estar mais no fôlego, mais na resistência, que é o mais importante. Tá. E ensinar mesmo essas coisas técnicas de espaço, distância, o que fazer, o que não fazer. Então tem que ser um... E outra, tem um detalhe nessa história, quando você se joga e gasta, quando você tem que dar uma segurada pra chegar até o final. Com certeza. Porque imagina, acaba a energia, você ainda olha e fala, nossa, falta muito. É, você tem que ter uma noção corporal perfeita, né? Porque depende também do clima. Tem dia que tá muito quente, tem dia que tá chovendo. Ah, e você tem que ensinar tudo isso. Tem que saber tudo isso. Como eu vou fazer, como eu vou aguentar o peso da minha fantasia? A gente faz, por isso até a caneleira que vocês colocaram no VT, serve pra isso, pra ela conseguir ter noção de, ah, eu tô com 10 quilos em cima de mim, mas eu consigo evoluir, eu continuo evoluindo na avenida, prosseguindo na avenida. Então por isso que a gente faz o peso. Que maravilha. Você vai pra avenida com elas, pra fazer um treino lá também? Algumas sim, algumas sim. Eu trabalho com algumas celebridades de carnaval, então tem algumas que eu faço assessoria completa. Algumas eu coloco na avenida, outras eu desço do lado, assessorando mesmo, falando, ó, aqui, buraco ali, vai pra cá, presta atenção, olha a câmera, olha o fio, são coisas que acontecem na avenida pra não ter falha. Aí sim, acho que aí eu encarei, com assessoria dessa, olha que maravilha, mas venham pra cá, meninas, que eu já estou com a maldosa aqui do meu lado. E a Aline, olha que linda. Ah não, desfilem então, né, podem andar, vou lá, prestar um desfilezinho, só pra gente ver o look dela. Esses são looks de, dos ensaios. Ensaios. Isso. Vocês sempre tem look de ensaio? Sempre tem look pros ensaios, pras festas, look especial. Gente, que coisa mais linda esse vestido, olha isso. Depois que vocês quiserem mandar beijo pra quem faz as roupas, pode, viu, é muito legal. Isso aqui é arte. Com certeza. Né, eu acho que a gente tem que valorizar, é um talento maravilhoso produzir. Esse aqui é do Théo Mendes. Beijo, beijo. Beijo, Théo Mendes. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui é dos meninos. Passa o lusto. Passa o lusto. Henrique Augusto. Olha o sapato delas. Tudo decorado. Não tá bordado, é o mesmo. Mas pode bordar também, é o mesmo. Sim, pro carnaval a gente bota. É a mesma proposta. Pega uma sandália, mesmo que as vezes que a gente já tem, e borda igual o vestido, igual o preço. Agora me conta uma coisa, vocês fazem os ensaios sempre com o sapato do dia? Gente, repete o sapato, repete o sapato. Repete. É porque se coloca um sapato diferente pode dar ruim, né? É assim, eu prefiro na aula, assim, o desfile da avenida, pra ela já acostumar, pra não ter problema. Ai, tá apertando, ai tá me machucando. Mas a bolha. Isso. Gente, a bolha. Isso sempre dá. Independente. Sempre dá? Vocês saem com muita bolha? Que coisa. A gente tá com bolha, né? Agora, no bolha tem bolha, com calo, e assim, a gente tava falando de fantasia, né? Geralmente a gente sai da avenida cheio de machucada também, nos ombros, por causa do costeiro, geralmente tem um calo em cada ombro, as vezes tem alguma coisa na fantasia também que machuca. Cabeça, né? Cabeça também machuca. Então assim, a gente sai. Uma pedra que tá errada, aí fica ralando na cintura. Volta assim com toda a sua marinha. Às vezes no pé. Parece que tá saindo da guerra. Exatamente. Mas nem sente dor na hora, né? Na hora não. Tanta adrenalina. Mas aí o glamour. O glamour. Fala maculhão. Olha, linda. Nós vamos fazer o seguinte, tem perguntinhas do público pras meninas e depois nós vamos pra sua aula de samba. Claro. Porque eu acho que eu vou aproveitar a dica, né? Não, gente. Já que tá aqui, é bom aproveitar, né? Vamos ser inteligentes, eu quero pegar essas dicas pra pelo menos, né? Arrasar. Eu não vou pro carnaval, carnaval. Mas onde eu estiver, eu dou uma... Mas tá convidada de falar com a gente. Gente, que delícia. Quem sabe? Ô, Delícia. Vamos lá pra perguntinha do público. Pra quem que é a primeira, Glaucia? Pras duas. Vamos lá. Na tela, um beijo pra... Olha, eu acho que é do seu fã-clube, Cacá. Olha lá. Vocês usam algum truque pra não ficarem machucadas por causa da fantasia? Então a gente tava falando nisso. E aí, tem truque? Tem truque, sim. A gente enche de esparadrapo o pé, enrola cada dedinho, esparadrapo, principalmente os dedinhos que mais pegam, né? Jura? É. E as fantasias, geralmente, a gente coloca espuma na cabeça também, por dentro, gente. A fantasia por dentro é cheia de espuma. É tudo isso. É, pra poder poupar, né? Pra poder... Fica menos pior, na verdade. Menos pior. É, não é machucada. Às vezes pega aqui o costeiro também e ele fica batendo. Batando, que é tipo um ferro, né? Aí a gente põe um tipo de espuma mesmo. Pra evitar. Ah, mas machuca. Pra evitar, mas machuca. E ainda assim, a gente, por exemplo, a cabeça a gente prende com vários elásticos, né? Vem um daqui, vem um daqui. A gente tudo por baixo, assim, pra não parecer, pra na avenida ficar lindo, né? Mas por fora, por baixo dos fantasias. Quem sabe quando você vai se desmontando, tem um monte de coisa. Agora eu quero saber o peso das fantasias. Vocês têm já essa informação? Ah, acho que vai 10 quilos, 8. 10? Sim. Gente, é peso pra caramba. Eu me lembro que meu vestido de noiva tinha 7 e eu quase morri. Ave Maria. Meu funcional, por exemplo, meu professor, ele faz as subescadas com bola de 8 quilos, assim, nas costas, já pra gente poder fazer esse treinamento pro dia no carnaval, poder dançar, poder com... e já tá acostumada com aquele peso nas costas. Gente, então seu trabalho, minha amiga, não é mole não. Agora eu entendi, porque você é maldosa, mas tem que ser mesmo. Porque tudo, ela tem que estar assim, tem que estar tudo pronto, impecável, 100% no dia. A cobrança é muito grande. Vamos sambar? Vamos. Deixa eu botar minhas coisinhas aqui. Claro que eu vou ficar atrás e vocês vão todas pra frente, por favor. Por favor, Maipó, por favor. Cláudia, hoje eu vou ficar o passinho pra trás. Tá, claro. Mais pra frente. Isso, você é a nossa professora. Por favor. Como é que a gente começa, então? O importante, em primeiro lugar, meia ponta alta. Porque mesmo com salto, você não vai encostar o salto no chão. Tá. Porque o seu calcanhar fica pra trás, você não consegue fazer a lordose, certo? Certo. Então você trava o abdômen pra não dar aquela dorzinha, sabe, de respiração. Sei. Trava o abdômen e subiu na meia ponta, certo? Homem do facão. Aquele homem do facão. Mesmo com salto, meia ponta. Vai pisar aqui, ó. Direita, esquerda. Direita. Sorrindo, gente. Esquerda. Isso. O braço é o contrato da perna, ó. Aê. Vai marcando e muda a direção. Direita, esquerda. Direita. Gente, com a Aline é até... É até... A menina nasceu sambando, gente. Eu tava olhando pela TV. Aqui, ó. Ali é o partidinho. Faz o contrário. Vai acelerando aqui, ó. Vai. Direita, esquerda, direita. Ai, gente, agora elas já estão muito rápidas. É assim legal, cada um tem seu ritmo ou só tem um ritmo? Cada uma tem... O ritmo é sempre o mesmo, mas cada uma tem seu estilo. Tá. Uma linha. Cada uma no seu estilo. É. Esse é o partido alto, certo? Tá. O que que acontece? Dobre o joelhinho aqui um pouquinho, ó. E sobe na minha ponta. Minha ponta. Joga o quadril lá atrás, certo? Certo. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Joga o quadril. Joga o quadril. Olha lá, ninguém fica parado. O quadril é como se ele fosse de mola, entendeu? E ele mexe junto. Ele faz um oito. Sete. Tá. Oito. E um. E dois. E um. Boa. O dedinho, ó. É o dedo do meio. Dedo do meio. E o joia. E o joia. São os dois dedos que ficam juntinhos lá, ó. Ah, então você tem que fazer essa mãozinha mesmo. Não é frescura, gente. Tem uma gracinha. É isso aí. E levanta mais o braço aqui assim, né? Levanta na lateral. Na lateral. Empina a cabeça. Boa. E o bombom? Só que aí a gente só não samba, né? Tem umas cruzadinhas, ó. Que dá pra cruzar na frente, ó. Parou. Mão na cintura. Pra não desequilibrar. É. Voltou, vamos lá. Isso você faz muito, né? Você faz, vai até o chão. Nós vamos fazer. Nós vamos chegar na rainha, gente. Continua. Vamos lá. Vai. Boa. Vai mais pra frente. Vai, vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Chacoalha o bombom. Alguém quer sambar aí, gente? Joga o bombom. É isso aí. Alguém quer vir? Pode vir. Agora aqui, ó. Vira de ladinho. Legal. Perna direita vai marcar lá na frente. Frente, trás. Frente, trás. Lembra que a gente marcou e cruzou? Ó. Tá. Cruza. Cruza. Vira de frente e de volta. E? Vou na cintura. Bumbum pra trás. Bumbum pra trás. Sambou. Deixa eu vir pra essa parte, meninos, porque esse coisa tá enganchando no meu saco. Vamos vir pra cá, que é assim, ó. Que é assim, ó. Vamos pra cá. Pra cá, pra cá, ó. Pra cá. Mas já vai andando, né? Tem uma... Dançando. Agora minha diretora quer saber o seguinte. Vai tudo sambando, ó. Sambando. Aí. O que você faz com a cara? A cara? Você tá correndo assim? Tem aquela... Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Tá. Muito feliz. Tem aquela coisa charmosa. Que não precisa sorrir. Tem charme. Ela age ali. Ela age em todas. Faz, faz, faz. Mexe o ombrinho aqui, assim, ó. Por cima do ombrinho. Aí. Aí tem alguém muito maravilhoso ali que você faz. Manda um beijo. Ai, que demais. Sambou de novo. Sambou de novo. E quando é pro público, assim, que você vai falar aquele oi, vai tal. Você faz aquela cara de rica maravilhosa. Ai, gente. Flamurosa, assim. Como é que é? Faça o menino. Sassão. Gira, gira assim. E recebe o público. Isso, de novo. Ai, que delícia. Entendeu? Boa. Nossa, tá até sentindo a veneza. Já tô... Legal. Já pode ir, viu? Quando eu falo o truque, Carol, é isso. É isso. Essas coisinhas aqui. Você dá uma enrolada. Essas pirulas que a gente fala, né? Aí tem os desenhos de braço também. Vem, ó. Parou. Parou. E descendo. 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 Isso aí. Manda um beijo lá pro público, mandou. Assopra, assim, ó. Foi o beijo lá no último. Foi no beijo. E volta. E volta. Na última pessoa. Vamos naquele na lateral de novo? Tá. Virou. Sete. Esquerda agora. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Cruza. Cruza. Virou. Virou. Tesoura. E fecha. E fecha. A tesoura é tipo um avanço, ó. Pá e fecha. E fecha. Esse negócio cansa muito. Já cansou? Eu já sei. Mas assim, já tô vendo que se eu ficar mais um pouco já... Tô assim, ó. Entendeu por que do Carrasca? É. Ela faz isso com caneleira. Com caneleira. E salto e caneleira. E tem uma novidade ainda. Esse é o samba partido alto. Tem o mais rápido. Tem o mais rápido? O branquinho. Aí eu vou deixar pra vocês. Vamos lá, meninas. Pode, pode, pode. Aí aqui, ó. Miudinho, miudinho, miudinho. Aí daí eu sempre quis saber como é que é. Boa. Olha lá. A mãozinha sempre pra baixo aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Tá. Aê. E vai andando pro ladinho. Isso. Agora a gente vai andar pra frente, ó. Frente. 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 Parou. Parou. Atrás. Atrás. Ai, que legal. Atrás. Você vai sentar na cadeira, ó. Sentei. Joga o quadro lá em cima. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Desce. Foto. Ha! Ha! Samba. É, porque eles estão lá em vários fotógrafos que ficam na foto. É a foto que vai sair. É a foto que vai sair. É a foto que vai sair. É a foto que vai sair no dia seguinte. Pra todo mundo ver vocês. Tudo isso? Vamos de novo esse? Vamos. De frente. Sete. Foi. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Parou. Voltou pra trás. Sete. Oito. Vem. Olha a cadeira. Senta na cadeira. Senta na cadeira. Já dá o quadro. Joga. No ritmo que quiser. Pode ser rebolando. E descendo. Ou sobe e desce. Fez a rica. Maravilhosa. Fez a rica. Fez a rica. Foto. Rica. Ai, foi bom. Meninas, vocês estão demais. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar a perguntinha pra elas. Boa. A diretora falou que tem muita pergunta. E depois, só vocês, claro. Vamos soltar aquele sol. Tranquilo. E papapapá. Só no samba. Na tela. Quem mandou perguntinha? Olha lá. Ai, que delícia. Eu tô amando isso. Taylin, um beijo pra você. Obrigada. Já passaram algum sufoco no meio do desfile? E há vários, vários, vários. Sério? Mas tem histórias que você se lembre bem? Meu salto já soltou. Ficou aquele salto mole, sabe? A gente vai um pé só apoiando a pontinha do pé. Aí é complicado. Cabeça não prende direito no desfile. Ainda bem que era desfile das campeãs. Já não tava valendo. Cabeça ficou caindo. Ficou aqui, ó. Não dava nem pra ver meu rosto. Aí eu arrumava um pouco. Dançava um pouquinho. Aí arrumava de novo. Foi um horror, né? Nossa, isso desconcentra, né? É, esses sufocos são de dor, né? A cabeça, o costeiro. Eu já, com 2013, meu costeiro era muito pesado. Aí chega no meio da vida, você não aguenta mais carregar. Você já começa a carregar assim, ó. Aí vai. Aí vai o povo empiradinho. Isso. Esse tipo de sufoco, salto, quebrado. A barra também já baixou? Tipo, começa aqui e de repente... De repente baixa. É, dá. O meu biquíni quebrou. Da desespero. O meu... A parte de cima do meu biquíni soltou, quebrou. O elástico, tanto de cima... E aí? Quando lateral. Aí eu tava com... Eu tava de afro nesse ano e eu tinha algumas palhas. Eu peguei do costeiro, puxei as palhas e sambando, eu fui amarrando no corpo e prendi de novo. Puxa. Já caiu minha cabeça também. Fez o top less, não? Não. Não pagou, não pagou o peitinho. Ah, aí cada uma fica assim, no critério, eu pago, né? A pessoa paga ou não paga, a pessoa decide. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Pagar bumbum todas pagam, né não? Paga. Aí tem que ir igual. Dependendo do... Faz parte. Dependendo assim, se cair a roupa, ficar com os peitos de fora, por exemplo, a escola perde ponto, né? Perde ponto. É verdade. No passado, acho que foi, né? Que teve um... Teve uma doida... É. Foi no perúche, né? É, que aí... Que rancor. Abriu, rancor tudo, enfim. Gente, quanta história de carnaval boa. Olha lá. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Ju, um beijo. O que vocês costumam comer no dia do desfile? Essa pergunta é ótima. Tem coisa que te atrapalha? É boa. Não, é... Que fica voltando e tal. É, depende. Eu tento comer uma alimentação equilibrada. Fazer as refeições até a hora. Então a gente acaba ficando no hotel. Não sei se é Cacau, acho que fica no hotel também, né? Então tomar café da manhã, o almoço, as principais... Comer comida mesmo, o que é importante, assim. Pra ter uma energia. Mas quantas horas antes do início, que você para de comer? Ah, umas três. Três horas antes. Porque daí a gente começa a maquiar, começa a fazer cabelo. Não, porque não pode, gente. Aí você já tá naquela adrenalina. Não tem vontade de fazer xixi. A hidratação também é fundamental. Não pode deixar de beber água, mas também não pode beber tanto. Isso também. Primeiro, porque a barriga vai estufar, você vai entrar com um barrigão desse tamanho de água. E o xixi também. Não dá pra fazer xixi porque tem a concentração que a gente espera mais ou menos uma hora antes. A gente já tá pronta esperando outras... Não pode fazer. Não pode fazer. E assim, no meu caso, eu evito, por exemplo, ao contrário da dieta, a gente não pode comer nada muito tão leve, porque senão não aguenta. E nada tão pesado, por exemplo. Evitar coisas, aquele negócio que eu falei, riscos, que coisa que pode ser que não dê certo, por exemplo. Nossa, que desânimo. Molho, essas coisas, coisa que vai te dar uma dor de barriga, já tem emoção, já tem tudo. Nada muito pesado também. E outra coisa, nada muito... Eu, por exemplo, se eu for comer carboidrato, não como integral, porque o integral dá uma estufadinha. Então, você vai comer massa, come massa branca, porque a absorção é rápida. E aí você gasta tudo, vai ter avenida pra gastar. Você concorda com tudo isso? Concordo, a hidratação é fundamental, comidas leves, né, pra que não tenha um problema. Gente, não pode fazer xixi. E aí, sabe o que eu me lembrei? Que aí, Big Brother, é bom nisso? Você fica nas provas lá, nos trocentas mil horas, gente, que não é? Eu entendo. Já tem um controle, aí eu lembrei dela. Eu já tenho uma experiência toda a gente. Tem que pensar nisso. Pois é, não. Tem algumas coisas que a gente aprendeu no reality show que ajuda pra vida inteira. Não é? É, eu acredito, ó. Vamos lembrar disso. E, enfim, eu preciso agradecer, porque nós vamos sambar até o final. Eu tô sem minhas fichas, Glaucia. Elas que vão colocar ainda, eu quero saber o Instagram pra seguirem aí o trabalho de vocês, pode contar. Meu Instagram é Aline Oliveira, underline, rai. Aline Oliveira, underline? Rai, R-A-I. Que dia seu filho? Dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. É a terceira escola, minha mãe é 940, isso. Ô, que delícia! Me assistam lá. Ó, aquilo que a gente fala muito em TV, tá muita, muita aquilo lá pra você. Aí vamos pro seu contato, Mayara. O meu é Mayara Santos. Sem o O no final. Mayara Santos. Vai desfilar? Não, com elas. Com elas. O negócio aqui é deixar as meninas em ordem. E o seu? É bom esse apoio, viu? O meu Instagram é Cacau Colute, com CCI no final. E minha escola desfila no sábado, né? Dia 10. E a penúltima escola. Então, fiquem acordados, por favor, que vai ver pela TV. É isso mesmo. Meninas, muito obrigada.